Música 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 Nosso abraço grande Dessa cultura maravilhosa que é o Bumba do Boi Desejar sucesso pra vocês E no festival de vocês E aguardando vocês por aqui Por Parantins, qualquer hora dessa aí Qualquer ano desse aí também Pra fazer parte com a gente aqui Do nosso festival focólico de Parantins Que é o Boi Bumbá, garantido e capixão Tá bom? Um abraço a todos